Vai papidão! Vai papidão! Cheiros de cervejas E vivendo de ilusão Mas eu não sou nem quero ser Igual a quem me diz Que sendo igual Eu posso ser feliz Esses humanos! Yeah! Esses humanos que circulam Pela cidade aí afora Eu não aguento eles querem me conquistar Eu não aguento eles querem me conquistar Querem me obrigar a ser do jeito que eles são Cheios de certezas E vivendo de ilusão Mas eu não sou nem quero ser Igual a quem me diz Que sendo igual Eu posso ser feliz Esses humanos! Tá louco?